A décima conferência nacional do PCdoB já começou, os comunistas já estão aqui presentes para discutir a transição da presidência. A Luciana Santos, deputada federal, vai assumir o PCdoB e vai liderar o partido a partir de agora. O presidente nacional do PCdoB, Renato Rabello, já está na décima conferência nacional que abre seus debates nesta sexta 29. Renato, 550 convidados e delegados para debater rumos e fazer a transição da presidência para a primeira mulher presidente do nosso partido. O que isso significa? Isso tem um significado histórico muito grande para o PCdoB. Primeiro, porque é uma sucessão na presidência que vai ocupar uma mulher. Nós não tínhamos experiências passadas como essa, porque nós confiamos na nova geração e a nova geração tem que ocupar o seu lugar porque a missão do partido é histórica, tem que ter continuidade. Segundo, que a conferência também está sendo realizada num momento político muito particular, singular. Uma situação política, portanto, instável, perigosa, que requer exatamente uma grande capacidade das forças realmente consequentes de ver como toma a iniciativa, a iniciativa política, consegue impulsionar uma contra-ofensiva diante dessa grande vestida de direita que nós estamos vivendo. A Dilma também vai estar aqui presente e prestigiando o ato do PCdoB. É uma presidenta que vai ser conduzida para o Partido do Comunista do Brasil e o Brasil sendo presidido por uma mulher, num momento muito complexo, como você colocou aí. É uma resposta ao conservadorismo nacional? Sim, a presença da presidenta é mais uma comprovação dessa relação de confiança mútua do PCdoB com a presidenta. A presidenta tem um grande respeito pelo nosso partido. Ou seja, é uma conferência, não é um congresso, mas pela importância e o significado da conferência, ela entendeu e fez um esforço muito grande para estar presente hoje aqui, inclusive com problemas na sua família, a mãe enferma, mas ela fez questão de estar presente aqui. Isso dá uma dimensão também ao partido, à nossa conferência. Por isso eu acredito que a conferência vai ser muito exitosa. Até agora a sucessão, uma sucessão que tem sido entendida pelo partido. As pessoas têm exatamente acolhido essa proposta da Luciana como a futura presidenta. O partido está entusiasmado e isso é que é importante. Qual a mensagem aos comunistas, Renato, aqui presente? A nossa mensagem é que o Partido Comunista do Brasil tem uma missão histórica. Uma missão histórica de construir o socialismo. Portanto, nós vamos ter ainda algumas gerações e acredito que a gente chega lá. Joane Mota, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB, para a TV Vermelha.